Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, só clicar no botão aqui de baixo, desce o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. No vídeo agora eu tenho informações sobre o mercado da bola do Flamengo, time do Flamengo que está treinando, Mauricinho promovendo mudanças na equipe titular e também sobre Rafinha. Vou começar sobre o mercado da bola, João Lucas. Já trouxe para vocês aqui que o Flamengo encaminhou o empréstimo dele para o Cuiabá, mas eu tenho uma novidade nessa negociação. Só recapitulando aqui, empréstimo até dezembro desse ano, o contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro, será estendido por mais uma temporada, ou seja, até dezembro de 2022, o Cuiabá irá pagar o salário do jogador de forma integral, mas tem uma novidade aí que eu consegui apurar. Opção de compra. Ao término do empréstimo, que vai até dezembro desse ano, se o Cuiabá quiser ficar com o João Lucas, lateral direito do Flamengo, de forma definitiva, terá que desembolsar 5 milhões de reais. Dá em torno aí então de 1 milhão de dólar, digamos assim, se a gente for converter em dólar. Então é esse o valor de opção de compra que eles estão estabelecendo no contrato. Flamengo, Cuiabá e João Lucas. Acordo muito próximo de ser selado. Existe a chance até do João Lucas nem retornar ao Flamengo, porque está previsto aí o retorno no dia 15 de março, dos jogadores do elenco principal, e existe a chance dele nem retornar e ir direto para o Cuiabá para se apresentar ao novo clube. Clube que, inclusive, conseguiu o acesso à Série A pela primeira vez na sua história em 2020. Mas está bem no mercado, está fazendo boas contratações. O Atlético-Guaniense estava também querendo o João Lucas. A Ponte Preta também. O Juventude sondou antes de fazer uma contratação. Então, assim, um jogador que, embora não esteja atuando muito no Flamengo, está valorizado no mercado, bem próximo de vestir a camisa do Cuiabá. Agora, time do Flamengo, que treinou nesta quinta-feira, que está se preparando para pegar o Macaé no sábado. Tem novidades. Mauricinho esboçou mudanças na equipe titular. Vamos lá. Primeira informação. Yuri de Oliveira, que sentiu dores no adutor da coxa direita na partida contra o Nova Iguaçu na terça-feira. Não treinou no campo, ficou fazendo tratamento na área interna do Nidrobu, ou seja, não participou da atividade. Daniel Cabral, que sentiu incômodo na região lombar no jogo contra o Nova Iguaçu, inclusive foi substituído no jogo após sentir essas dores, foi a campo, mas ficou no time reserva, mesmo sentindo dores. A informação que eu tenho é que ele treinou meio que na dificuldade e ficou no time reserva e deu lugar para Hugo Moura, aquele volante que estava emprestado ao Curitiba, retornou agora e Hugo Moura foi titular no lugar de Daniel Cabral. A principal mexida na equipe titular, promovido por Maurício Souza, o técnico do Flamengo, nesse começo de Campeonato Carioca, foi a entrada de Michael no lugar de Lázaro. Pois é, destaque das categorias de base, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, um jogador que muita gente apostava ficha nele, e está dando vaga aí para o Michael no treino dessa quinta-feira, pelo menos foi o que fez Maurício Souza na atividade. Então, o time formado foi o seguinte, Gabriel Batista no gol, Mateuzinho na lateral direita, Noga e Natan formando a dupla de Zaga e Ramon na lateral esquerda. Hugo Moura sendo o primeiro volante, João Gomes segundo volante, e Max, tá? Max entrou no time aí no lugar de Yuri de Oliveira, que sentiu esse incômodo aí na coxa, e está fazendo tratamento. Aí depois a trinca final ali, a trinca ofensiva foi Michael, Thiaguinho, aquele Thiago Fernandes, e Rodrigo Muniz. Então aí o Mauricinho esboçando uma equipe diferente do que foi na primeira rodada contra o Nova Iguaçu. Vocês vão me perguntar sobre o Bruno Viana, ele ainda não pode entrar em campo por conta da fratura no dedo da mão. Aí vocês vão pensar assim, mas ele joga com os pés, beleza, mas não pode sofrer nenhuma pancada na mão. Então ele está vetado para esse jogo e de repente fica à disposição na terceira rodada da Taça Guanabara. Então contra o Macaé não tem o Bruno Viana. Embora eu ache que quando o Bruno Viana estiver à disposição, eu não acredito que o Maurício Souza irá fazer mudanças no setor defensivo. Acredito que ele irá manter Noga e Natan fazendo a dupla de zaga. Então, na minha opinião, o que mais chamou a atenção aí foi a saída do Lázaro. Ah, o Lázaro não fez um grande jogo? Pelo contrário. Ele não foi intenso, mas ele está atuando numa posição que não é dele. O Lázaro não é ponto esquerda, gente. O Lázaro é um atacante mais centralizado. Então vocês têm que levar isso em consideração quando forem criticar o Lázaro. Ele está atuando numa posição que não é dele. E é um jogador que já mostrou que tem potencial, sim. Campeão Mundial sub-17 com o gol dele, tá? Isso tem que ser ressaltado. Um bom jogador. Mas o Maurício Souza, pelo visto, sacou o jogador. E vamos ver no treino dessa sexta-feira. O treino dessa sexta-feira irá definir muita coisa. Yuri, se vai para o jogo ou não. Se Max será mantido. Se o Michael, de fato, será mantido no lugar do Lázaro. E no treino dessa sexta, depois eu posso trazer as informações para vocês. Agora, a informação aí para fechar esse vídeo sobre Rafinha. Já trouxe para vocês aqui que o entrave é o valor ali das luvas, tá? Então, hoje, quinta-feira, eu estava apurando ali com algumas pessoas para entender como é que está essa situação, como que está a Rafinha, Flamengo e tal. E conversando com essas pessoas, eu consegui descobrir a diferença do que pede o Rafinha e do que oferece o Flamengo em percentual, tá? Não vou falar os valores porque a pessoa que me contou pediu para não falar valor até por questões éticas, até para não revelar quanto que o Rafinha pode ganhar caso ele feche com o Flamengo novamente. Mas, pelo que eu apurei aí, a diferença do que pede Rafinha e do que oferece o Flamengo é de 13,4%. Se a gente for parar para pensar, não é um percentual muito alto, né? Tendo em vista que a gente está falando de Rafinha, um jogador, embora com idade avançada, está valorizado no mercado e está dando prioridade ao Flamengo, está negociando com o Flamengo. O Rafinha, internamente, conversando com pessoas ligadas a ele, tem um deadline, quer resolver isso o quanto antes. Até porque já está pegando muito tempo, que ele já queria ter resolvido isso e ter escolhido já o time e saber qual time ele vai atuar na temporada de 2021. Então, assim, ele quer resolver isso o quanto antes. Eu acredito que esse final de semana será decisivo para resolver a situação do Rafinha no Flamengo. Se vai, se não vai, como é que vai ficar? Eu acho que essa negociação vai ter um final feliz entre o Flamengo e o Rafinha. No final das contas, eles chegarão a um acordo. Como eu disse, é um percentual, não é relativamente alto, um percentual de 13,4%. Alguém vai ter que ceder de um lado, o outro vai ter que ceder do outro e vai chegar uma hora que eles vão chegar no acordo. Vale lembrar, as negociações que o Flamengo fez foram sempre assim. Felipe Luiz foi assim, pegou muito tempo. O do próprio Rafinha, na primeira vez, foi assim. O do Diego Alves, agora recentemente, a própria pessoa do Flamengo conversou comigo, deu o exemplo do Diego Alves, a negociação do Diego Alves com muitas idas e vindas. No final das contas, deu certo. Então, assim, eu acho que no final das contas, irá dar certo. Mas vai dar trabalho para a diretoria do Flamengo. Claro, a gente não está falando de um jogador comum. É o Rafinha. Não tem jeito. Então, embora, como eu já disse para vocês aqui em um vídeo anterior, uma parte da diretoria do Flamengo é contra a contratação de Rafinha por conta do orçamento. Porque é um jogador caro. E o Isla já é caro. Ah, mas o Isla vai ser muito convocado na temporada 2021. Essa parte da diretoria que é contra a contratação de Rafinha alega que quando o Flamengo contratou o Isla, todos já sabiam que ele já seria muito contratado, muito convocado para a seleção chilena. Então, isso não é um argumento válido para aprovar, entre aspas, a contratação de Rafinha. Mas, quem manda é o presidente Rodolfo Landy. Se ele der a canetada, não tem jeito. A Rafinha vai ser contratada pelo Flamengo. Só para lembrar, para quem ainda não sabe, é um contrato curto, até dezembro de 2021. Então, assim, são cerca de dez meses de contrato, nove meses de contrato, caso Rafinha feche com o Flamengo. Então, é isso, pessoal. Prometo ficar em cima dessa negociação, apurando, para trazer todos os detalhes aqui para vocês no canal Vene Casa Grande. Valeu, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal. Se inscrevam, compartilhem com os amigos. Tamo junto. Um forte abraço.